É 15! O Amazonas tem muitas riquezas desperdiçadas e uma das mais valiosas é o talento dos nossos jovens. Com o novo cidadão, ele vai ter ocupação nos dois turnos, no turno e contraturno, sendo um deles dedicados a desenvolver suas vocações esportivas, artísticas e profissionais. Ou seja, ele vai aprender uma profissão. Famílias de alunos de escolas públicas terão bolsas de 500 reais. E Lula vai manter o auxílio de 600 reais. Com Eduardo e Lula, serão 1.100 reais, dando mais dignidade para as famílias amazonenses. Só as bolsas de 500 reais do projeto Novo Cidadão vão transferir para as famílias cerca de 3 bilhões de reais por ano. O mercadinho vai vender mais, o feirante vai vender mais. Portanto, nós vamos gerar emprego e renda e, ao mesmo tempo, estaremos fazendo um apoio para as famílias mais necessitadas. O novo cidadão vai acolher também adultos desempregados. Eles vão receber a bolsa e frequentar um curso profissionalizante. No final do curso, ou são encaminhados para um emprego ou para um programa de financiamento de pequenos negócios. Nosso estado é uma potência, não só para o Brasil, mas para todo o planeta. Para que ele cresça, é preciso ter um plano para aproveitar as riquezas que temos. Este é o plano. Aqui está o Acelera Amazonas. O Acelera Amazonas vai fortalecer a zona franca, trazendo grandes investimentos para incentivar a vinda de novas empresas e gerar milhares de novos empregos. Eduardo construiu o Instituto Dona Lindu, a Maternidade Ana Braga, o Pronto Socorro Platão Araújo, o Prédio Novo do 28 de Agosto e a ampliação do João Lúcio. Agora vai zerar a fila do CISREG e construir mais três hospitais em Manaus. A saúde pública do estado deixará de ser uma vergonha nacional para se tornar um motivo de orgulho para todos nós, amazonenses. Com Eduardo e Lula a gente muda toda a nossa história. Hoje em nosso estado estamos vendo pais e mães enterrando seus filhos. Isso contraria a ordem natural da vida. E para defender a vida, vamos abrir concurso para seis mil policiais. Além disso, vamos garantir delegacias abertas 24 horas. Teremos cidadãos e cidadãs com emprego, saúde, educação, alimentação e casa própria. Tudo isso com a esperança de realizar novos sonhos. Vamos crescer, mas para crescer tem que mudar. Para crescer tem que mudar. Vote 15.